Muito bom dia, senhor primeiro-ministro, excelência, senhores ministros responsáveis pelas políticas de drogas dos PADOPs, excelências, senhores membros e senhoras membros do governo do Capo Verde, excelências, senhor comandante Pedro Pires, excelência, esposa, senhor diretor executivo da agência PIAG para o desenvolvimento, excelência, senhor enviado especial do secretário-geral da Organização das Nações Unidas para a luta contra a turbaculosa, excelência, caro excelência, procurador-geral da República de Capo Verde, caros embaixadores, representantes do corpo diplomático, organizações internacionais, representantes de sociedade civil, representantes de prensa e excelências, colegas das Nações Unidas, distintos convidados e participantes. Antes de mais, na qualidade de coordenadora residente das Nações Unidas aqui em Capo Verde, agradeço o honroso convite e com intensa satisfação que endereço uma breve intervenção a esta distinta audiência em nome de Nações Unidas. Gostaria de felicitar o governo de Capo Verde e a agência PIAG para o desenvolvimento por oferecer esta oportunidade de diálogo e partilha de experiências e competências sobre as políticas das drogas nos palopos. A luta contra as drogas não é uma guerra para dar eco ao diretor executivo e não é somente as pressões ou o desmantelamento das redes de máfia. É também essencial no combate à pobreza e no empenho no processo de estabilidade e desenvolvimento de forma conjunta, daí a pertinência ainda desta conferência e jornada de trabalho. Desde a década de 60, os países membros das Nações Unidas reconheceram a importância de lutar ao nível nacional e global contra as drogas e assinaram, assim, três convenções sobre o tema. Hoje, praticamente todos os países já aderirão às convenções que têm apenas um objetivo principal, o prevenir o uso de drogas para proteger as pessoas das consequências negativas de substâncias que podem ser prejudiciais à saúde. Neste contexto, é o usuário de drogas quem deve ser o foco da discussão sobre políticas públicas das drogas. Investir na prevenção e tratamento das pessoas que são dependentes de drogas irá reduzir os custos dos serviços de saúde, melhorar a segurança da comunidade, contribuir para a coesão social e, portanto, para o desenvolvimento, justiça social e paz dos países. A África Ocidental é particularmente vulnerável ao tráfico e ao uso de drogas e crimes, devido à dimensão geográfica da região, porosidade das suas fronteiras e instabilidade política. Em 2 milhões, cerca de 30 toneladas de cocaína foram trafegadas para a África Ocidental e, assim, tem-se registrado um aumento do tráfico e consumo de drogas, sinais de produção, pirataria e insegurança. Mas a África Ocidental já não é simplesmente uma rota de trânsito da cocaína da América do Sul para a Europa, passou a ser um destino final. Por isso, para as Nações Unidas, em geral, e para a ONU-DC em particular, quebrar o círculo vicioso de pobreza, instabilidade, crime, uso de drogas e impacto negativo sobre a saúde, como novos casos de viaga, continua a ser uma das suas principais prioridades na região. Além disso, o tráfico ilícito de drogas e a criminalidade organizada transnacional estão a minar a boa governação e a estabilidade na sub-região e afetando a democracia, desenvolvimento econômico, social e o paz. O papel das Nações Unidas é apoiar e acompanhar os governos na implementação de políticas públicas, alinhadas às convenções, para minimizar os danos que o uso e a comercialização dessas substâncias pode provocar nos cidadãos, na sociedade e nos Estados. Nesse sentido, as Nações Unidas incentivam políticas integradas e de intervenções que tenham uma abordagem mais larga de respeito pelo desenvolvimento, direitos humanos, e da saúde pública. Neste quadro, eu saúdo e felicito esta conferência que reforçará a cooperação na procura de soluções conjuntas para os problemas comuns, que permitam melhorar o bem-estar tanto a nível dos indivíduos como da sociedade no seu todo. Assim, formulo votos para que esta primeira conferência constitua um marco indelével para a comunidade dos Palops e seus parceiros. Finalmente, eu estou aqui, sobretudo, para reiterar o meu apoio e a continuidade do apoio de Nações Unidas e afirmar que nós estamos todos os dias a reforçar o nosso trabalho de sensibilização do público no sentido de promover a integração da prevenção de drogas e VIH nos programas de desenvolvimento, a fim de reduzir ou até mesmo erradicar o flagelo social que representa o consumo de drogas no mundo. Gostaria de terminar com a citação do secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, na reunião do Conselho de Segurança sobre Vulnerabilidade das Drogas e Crimes na África Ocidental e Sahel, em dezembro de 2013. Ele disse, vamos trabalhar juntos para a dignidade e um futuro melhor sustentável para todos os povos da África Ocidental e do Sahel. Os meus votos, melhores votos para duas jornadas e muito obrigada. 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 Obrigada.